O que você mora? Onde você mora? Diga onde vai, diga onde vai, do que você gosta, do que você gosta, eu quero te encontrar, eu quero te contar, não se esconda, é todo, pois eu vou. Eu vou te achar em minha voz Você vai escutar Não se esconda eco Pois eu vou te achar em minha voz Você vai... Criança! Fiquem sempre perto de mim, por favor! Arriba meu celular!